Olá pessoal, olha eu aqui de volta, voltamos agora com uma energia maravilhosa, após esse programa maravilhoso que teve agora, com Aurélio, com a Valquíria, hoje dia 8, dia dos ciganos, 8 de abril, parabéns, palmas a todos os ciganos, e agora eu estou com a Sabrina, a doutora Sabrina, porque psicóloga é doutora, não é doutora? Oi Dorinho, oi para todos, uma alegria estar aqui com você, sempre você e a Karen moram no meu coração, e muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Coloquei até meu japa mala. Aê, parabéns, muito bom. Sabrina, eu vou deixar, o microfone é todo seu, o programa é seu, fica à vontade, o pessoal está tendo, olha, está sendo difícil e está sendo fácil ficar dentro de casa, quem acha que está de férias está sendo fácil, quem realmente está pegando firme, está com a consciência, né? Porque o que falta muito nas pessoas é consciência, está sendo ótimo, né? Vou deixar você aí, muita luz. Tá bom, obrigada. É, bom, é um momento de muita incerteza, né? Todos nós estamos muito incertos, ninguém jamais viveu uma situação como essa que estamos vivendo, então, é natural que haja insegurança, que haja medo, né? Mas eu acho que o que é importante nesse momento, para conseguir manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional, é não deixar que essas emoções te dominem, né? É tudo bem sentir o medo, tudo bem sentir uma insegurança, não se julgue, não se cobre tanto. Acolha o que você sentiu, mas o importante é não deixar que isso te domine, né? Para você não entrar, por exemplo, na vibração do medo, né? E, então, para poder ter um controle sobre as emoções, algo que ajuda muito, que é aí a minha linha de estudo, a minha linha de trabalho, é a prática meditativa, né? Porque, como o Dorinho falou, temos pessoas agora em todos os tipos de situações, né? Algumas com um monte de filho em casa, cheio de tarefas, tem gente que tá de home office, tá trabalhando mais do que antes, tem gente que teve que parar tudo, tem gente que tá aí na linha de frente, nos hospitais, então, estamos vivendo a mesma situação, mas cada um na sua realidade, mas que o nosso desejo de todos como ser humano seja sair dessa situação mais fortalecidos, uma mudança importante de consciência que já tá na hora de acontecer, né? E saudáveis mentalmente, emocionalmente e fisicamente. emocionalmente. Então, como nós podemos manter a nossa saúde mental nesse momento? Uma coisa muito importante, e é uma máxima muito antiga, é o nosso antigo orar e vigiar, né? Então, é você se observar o tempo todo, parar de vez em quando, dar uma olhadinha, o que eu tô sentindo? Acolhe o que você tá sentindo, sem necessidade de julgar, de analisar. Tá, o que eu tô sentindo? Como eu vou lidar com isso? O que tá se passando na minha mente? Como tá meu corpo? Sabe, em mindfulness, né? No estudo de mindfulness, que é a atenção plena, nós chamamos isso de pausas. Então, algumas pausas ao longo do dia, como se você fizesse um check-in com você mesmo, como eu tô? O que eu tô sentindo? O que tá na minha mente? Tá tudo bem. Se, entrando em contato consigo mesmo, algumas vezes ao dia, isso ajuda muito, né? Outra, práticas meditativas. Existem tantas formas de práticas meditativas. Encontra aquela que faz mais sentido pra você, com a qual você se familiariza mais, e tenta fazer. É que seja três minutos no dia, é melhor que nada. Mas nada como a meditação nesse momento, pra ajudar a diminuir a agitação mental, a diminuir a ansiedade, diminuir pensamentos negativos. Eu tenho feito no meu canal do Instagram, é o Lotus Terapêutica, todos os dias, às sete e meia da manhã, uma live de meditação. Então, estão todos convidados. Quem não consegue fazer às sete e meia da manhã, eu deixo gravado o dia todo, e tenho alternado práticas. Hoje de manhã, eu fiz mindfulness e técnicas respiratórias, porque a respiração, é, pra mim, é uma das melhores técnicas meditativas pra trabalhar com o sistema nervoso, ou seja, com ansiedade, com pensamentos, né, com essa carga. Amanhã farei meditação com o voo bonopono, e depois, provavelmente, meditação com mantras, porque a minha ideia é que as pessoas possam experimentar diferentes tipos de meditação, pra encontrar qual eles preferem, e pra conseguir criar esse hábito e botar em prática, né. Porque eu posso falar por experiência própria, pra mim, a prática da meditação foi transformadora, né. Eu era muito ansiosa, muito agitada, e pra mim, deu muito sério. Então, eu acho que nesse momento desafiador que nós vivemos, é importante. A meditação vai trazer uma calma mental, e quando você tem saúde mental, você tem saúde emocional, e quando você tem saúde mental emocional, você tem saúde física, né. E é isso que nós precisamos nesse momento, pra nos fortalecermos. O voo bonopono é outra prática que pode ajudar muito, muito. Gente, se tiverem perguntas, pode mandar. Eu acho que aparece aqui, pra mim, eu vou respondendo, tá bom? Como que você pode usar o voo bonopono nesse momento, por exemplo? O que o voo bonopono faz? Ele vem nos ajudar a limpar os registros negativos do nosso subconsciente. Então, muitas vezes, a partir das experiências que nós vivemos, nós acumulamos em nosso subconsciente memórias traumáticas, crenças limitantes, medos, julgamentos, ressentimentos, e tudo isso vai ficando armazenado no subconsciente. A prática do voo bonopono vem transmutar tudo isso que está no seu subconsciente, abrindo espaço pra que esse medo antigo pare de interferir na sua visão do mundo, e você consiga ver o mundo como ele é e não a partir desses registros. E você consiga ver o voo bonopono. Além disso, o voo bonopono pode harmonizar tudo na vida mesmo. Relacionamentos, hábitos indesejados, medos, e nesse momento que nós precisamos é harmonizar, estarmos em harmonia. Então, é uma prática que é baseada em amor e gratidão, e que se você não tiver conseguindo fazer mais nada, sabe? Sabrina, eu tô ansioso demais, não consigo respirar, não consigo meditar. Em todas as frases do voo bonopono ao longo do dia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. mentalmente ou oralmente, vai pensando essas frases e eu tenho certeza que elas vêm, vão te harmonizar, vão trazer uma tranquilidade, vão trazer mais paz, mais segurança, né? Então, entra no que eu falei no começo, daquela parte de você orar e vigiar, de você estar em contato com o que você está sentindo, né? É um momento mesmo de transformação e que a nossa transformação seja positiva. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu venho buscando essa transformação positiva e tô ainda nesse processo, estamos sempre em aprendizado, mas algo muito importante que eu aprendi é que toda experiência traz uma lição. Todo desafio traz um aprendizado ou uma cura e ambos, aprendizado e cura, são transformadores, né? Então, que esse grande desafio que a humanidade tem, traga aprendizados, traga cura e traga transformação. Então, vale refletir sobre o que você tá aprendendo nesse mundo, independente da realidade que você tá vivendo, né? Como eu falei, tem pessoas em realidades diferentes, mas algo mudou na vida de cada pessoa. O que você tá aprendendo com essa mudança? O que você tá aprendendo com esse momento? Como é possível sair melhor do que você entrou nessa situação? Eu acho que tá aí a grande chave, é buscar o aprendizado, né? Eu tava assistindo outro dia uma live de um especialista em crise, e ele falou exatamente isso, que eu sempre acreditei, que toda crise tem três coisas. Tem um início, um fim e um aprendizado, né? Essa é uma grande crise da humanidade, mas todos nós já passamos por pequenas crises. No trabalho, no divórcio, no desemprego, todos nós já passamos por pequenas crises. E depois que aquela crise se encerrou, algum tempo depois a gente entende o aprendizado que ela trouxe, não é? Então, isso talvez seja um grande aprendizado coletivo, e eu espero, sim, que traga uma grande mudança de consciência, mas pra cada um vale refletir o que eu tô aprendendo. Como eu posso sair melhor disso tudo? Porque ninguém sabe como vai ser depois. Nenhum de nós jamais viveu isso. Então, não adianta ficar se consumindo como depois, né? Tenta refletir sobre agora, o que você tá aprendendo, como você pode se reinventar, o que você pode fazer de novo, não desistindo, claro, dos seus sonhos, vai mantendo os seus sonhos, os seus planejamentos, porque um dia tudo se retoma. E uma técnica que nós usamos muito na psicologia positiva, que é a minha área de especialização, são exercícios de gratidão. Mesmo no tratamento de depressão, de ansiedade, hoje a gratidão é reconhecida cientificamente, porque quando você se sente grato, o seu cérebro, o seu sistema nervoso recebe um sinal e libera neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. Então, é verdade quando dizem que as pessoas gratas são mais felizes, porque elas têm esse neurotransmissor de bem-estar atuando no sistema nervoso, no organismo dentro. Então, mesmo em tempos desafiadores, o que você tem pra ser grato? Hoje. Não precisa ser nada espetaculoso, coisa simples. O céu que tá lindo lá fora, a natureza se regenerando, o sorriso da pessoa amada, você ter um lar que te abriga nessa quarentena. Então, assim, dá pra ir pensando e a lista pode ir aumentando. Que ela comece, se começar difícil, com um item. Mas, quando você foca na gratidão, você foca no positivo. E o nosso cérebro não consegue estar ao mesmo tempo em algo positivo e em algo negativo. Então, assim que você muda o seu foco pra algo positivo, o que é negativo fica em segundo plano. Por isso, os exercícios de gratidão são tão eficazes. E uma prática que é muito legal da psicologia positiva se chama em inglês The Three Good Things. As Três Coisas Boas. E é o quê? Todas as noites, antes de... Todas as noites antes de dormir, você vai pensar em três coisas boas que aconteceram ao longo daquele dia. Pode já estar deitado na cama. Três coisas que você tem pra ser grato ou grata que aconteceram naquele dia. Coisas simples, como eu falei. E você vai dormir conectado com gratidão em vez de cheio de preocupação de pensamento negativo. E isso, aos poucos, essa prática vai realmente mudando a sua realidade. porque quem já fez qualquer exercício de gratidão sabe, pode dizer o quanto eles são eficazes em mudar a nossa visão do mundo, em mudar a nossa realidade. E quanto, depois que você faz esses exercícios, você começa a atrair mais coisas boas ou a perceber as coisas boas que chegam até você. Então, não é ser alienado a esse momento de crise que está acontecendo. Claro que não. Estamos conscientes de tudo que está acontecendo. Não é ser alienado, mas é escolher que energia você quer vibrar. É escolher manter-se saudável. E não é egoísta escolher manter-se saudável nesse momento. Porque se você está saudável, você pode ajudar mais pessoas. Se você está vibrando energia positiva, amor e gratidão, você pode ajudar todo o seu entorno. E quanto mais pessoas vibrando juntos essa energia, mais a gente ajuda na energia do planeta. Então, eu acho que é uma questão de escolha. Dorin, você ia falar alguma coisa? É como você falou, né? Está sendo a coisa mais difícil agora a pessoa acostumar com os seus medos, né? Que é ficar com o irmão, ficar com a irmã. Eu falo isso em todos os programas, mas você é a melhor pessoa para falar para esse pessoal como que é a convivência, né? Porque é fácil um ficar culpando o outro, não ter paciência com o outro. Tem muitas famílias que só têm uma televisão. E outra coisa, o pessoal fica muito ligado na televisão, aí ficam as brigas dentro de casa. Um não tem paciência com o outro, um quer ficar mais tempo no banheiro, outro quer ficar mais tempo escutando música, outro simplesmente já não aguenta mais ficar dentro de casa. E realmente é difícil ficar dentro de casa. Hoje mesmo, não tive tempo de ainda ir dar comida para os meus cachorros, mas eu sinto falta de eu ir até o Galáctica, que é um quilômetro daqui só. Está difícil, está difícil você... E outra coisa, todo dia você está fazendo a mesma coisa. Eu mesmo estou arrumando. Cada dia eu procuro uma coisa para arrumar, procuro alguma coisa para fazer. Como que as pessoas podem se organizar? Você é uma ótima... E outra coisa, é fácil a pessoa culpar os outros, né? Isso está acontecendo porque eu estou vendo na televisão, eu estou vendo porque fulano... É porque a pessoa entra, não lava as mãos, não tira a roupa. Quer dizer, o pessoal, eles não imaginam que eles já estão presos nisso há muito tempo. Essa quarentena já vem seguindo há muito tempo. Quando eles deitam, eles já estão em quarentena com eles mesmos. Eles não conseguem sair da prisão, que é dentro do cérebro dele, das suas culpas ou das suas crenças. Não é verdade? É, Dorinha. Agora, ou a gente aprende, ou a gente aprende, né? Com tudo isso que está acontecendo, acho que se a humanidade não tiver uma mudança muito grande de consciência, eu acho difícil que não tenha, né? E, como você falou, eu falei no começo, cada um está vivendo uma realidade, né? Tem gente que mora sozinho, está mais tranquilo, está em paz, tem gente que mora numa casa cheia de gente, tem gente que está nos hospitais na linha de frente, né? Apesar de estarmos todos vivendo a mesma situação, a mesma crise, são realidades diferentes. Mas isso que você falou é uma questão de escolha, de autorresponsabilidade, um fator tão forte no estudo do roupa ou no clono, né? Que o Dorin já até estudou comigo esse assunto, é autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, porque é muito fácil terceirizar, né? A culpa é de alguém. Tá? Mas, então, qual a sua parcela? O que você pode fazer? Porque, na verdade, a gente só pode fazer a nossa parte. Eu só posso fazer a minha parte. Eu só posso fazer o que está do meu controle. Então, o que eu faça, né? Que eu escolha fazer o que está sob o meu controle, que eu escolha fazer a minha parte. a do outro é dele. Então, não tem como a gente chegar nesse espaço, né? Então, tem aquela frase que diz que eu gosto muito, o que foge ao meu controle e resolvendo está, né? Não adianta eu ficar martelando a cabeça, gastando energia com algo que foge ao meu controle. Então, o que eu posso fazer que está sob o meu controle? É aquela história de ser a mudança que eu quero ver no mundo, vibrar a energia que eu desejo para o mundo, né? Então, eu acho que é esse momento. Eu entendo também, como o Dorinho falou, e também nós entendemos que não é fácil. Mas, que possamos aprender com essa situação e escolher sair dessa situação saudáveis, né? E não desesperados ou doentes ou mentalmente, emocionalmente perturbados, né? E é tudo escolha. de verdade, gente, pode ser desconfortável de ouvir, mas é questão de escolha, sim. Escolher ser saudável, escolher o que você vai deixar que perturbeu a sua energia, escolher fazer a sua parte. Então, eu acho que é isso, né, Dorinho, do que você falou, da... A pessoa tem a autoresponsabilidade, né? É verdade. Que as pessoas não estão tendo, né? Eu vejo quando eu vou, ou eu vou no mercado, ou eu fui na feira domingo, algumas pessoas estão tendo cuidado, mas a maioria não estão tendo cuidado. e as pessoas não vêem que depende de nós para esse vento forte, que seja esse vírus, não espalhar. Só depende da gente. Ah, vai durar... Você foi a maior pergunta quando o pessoal me vê. Ah, eu estou jogando baralho. Vai durar muito tempo? Gente, depende de vocês. Não depende de mim. Isso é difícil adivinhar quando depende do homem, né? E não depende de Deus, depende de vocês. Eu acho que agora ficou muito claro como um ato de uma pessoa afeto todo, né? É verdade. Você vê que começou... Começou com um homem na China e olha já quantas milhares de pessoas, né? Até eu li um texto lindíssimo, não vou lembrar de cabeça, mas que refletia sobre isso, sobre como uma pessoa afetou tantas milhares e o texto terminava assim. Imagina quando for amor, né? Quando uma pessoa reverberá esse amor afetando milhares. É possível. Se agora não ficou claro a questão de unicidade, de que estamos todos conectados, e que somos todos um, eu acho que agora ficou inquestionável, né? Porque essa situação que nós vivemos, essa crise, afetou todos. Independente do hemisfério, do continente, da economia, da classe social, todo mundo, de alguma forma, foi afetado por essa crise. Independente da rotina que você está vivendo, alguma mudança teve na sua rotina. e isso é momento do quê? De se reinventar, né? De ver, então, tá, essa é a realidade que eu tenho, o que eu posso fazer com ela? O que eu posso fazer com a realidade que eu tenho? Nós somos adaptáveis, por natureza, o ser humano é adaptável. Então, usa sua habilidade de adaptação e como você pode se adaptar a isso? o que você pode fazer de diferente, né? Ou inventar novas formas de fazer a mesma coisa, ou inventar algo novo para fazer. E eu volto na mesma, eu sempre volto na mesma tecla, que é a base, é o autoconhecimento, você meditar, você se conhecer, saber como você está nesse momento. E a autoresponsabilidade, que é a questão de escolher, né? Eu não estou falando que está fácil, eu sei que não está fácil, mas escolha sair bem dessa situação, né? Escolha sair mais forte, escolha cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, procura ajuda se necessário, procure ferramentas, né? Tem tanta coisa boa acontecendo também, né, Doreen, de gente disponibilizando cursos gratuitos, quantas lives acontecendo, quanta gente oferecendo de coração o que tem, né? Então, procura, procura isso e vê o que pode te ajudar nesse momento. Wash hands, e lave as mãos. A Karen mesmo vai dar curso, começa uma maratona aí da saúde semana que vem, que ela vai dar, semana que vem não, sábado já começa, uma maratona aí que ela vai dar curso gratuito. Vai ter um curso que ela vai dar gratuito aí. Todo mundo tem que dar. Sim, a primeira semana, a primeira semana de quarentena, teve um dia, eu falei, vou dar uma olhada no Facebook, quanto tempo que eu não olho, né? E eu comecei a ler mensagem, ler briga e ler discussão, e eu fui ficando agoniada, sabe? E eu pensei, gente, quem fica o dia inteiro nisso, vai vibrar uma energia que é angustiante. E aí foi no que eu pensei, como eu posso ajudar nesse momento? Eu posso ajudar com as ferramentas que eu tenho, né, Dorin? Que são as técnicas de meditação, as técnicas do húlponopono. No dia seguinte, eu comecei a fazer as lives de meditação, porque é o que eu tenho para oferecer, né? Então, e tem muita gente fazendo isso, nesse momento, oferecendo o que tem. Então, busca ajuda se for necessário. Eu não estou conseguindo ler o recado, se o André tem uma pergunta, depois você lê, por favor. Não, o André está falando, tem muitas pessoas que conheço que falam que tudo que acontece é porque Deus permite, e agora ele próprio quer que acabe logo com isso. Cadê a fé, né, André? Cadê a confiança? Eu acho que é importante, nesse momento, é um teste para a nossa fé, né? Porque medo, todos temos. E eu sempre falo que ter coragem não é não ter medo, é ter a fé maior que o medo. E quando você tem fé, você confia. Tá, vai dar tudo certo. Tudo isso tem um propósito, que talvez seja o homem, a humanidade, entender qual o propósito do homem no planeta. Não é possível que o nosso propósito seja só o zufruir de tudo, né? Então, tem muitas reflexões que podem ser levantadas, mas o que o André falou, volta a esse princípio máximo. Cadê a fé? Gente, há 25 anos, no Kardecismo, quando eu trabalhava no Kardec, o presidente da casa falava, Jesus está voltando, se cuidem, Deus está voltando. E realmente, né, tem o Buda do raio rubi, tem o K17, tem várias coisas aí acontecendo, só precisa a pessoa entrar na frequência. A pessoa não tem fé. Se ela tiver fé nas coisas que ela faz, é fácil ela ir. É fácil ela ficar perguntando as coisas e falando, mas Deus não me dá a resposta. Não foi Deus que criou esse vírus, foi o homem. E cada hora ele vai, a gente vai, lógico, nós vamos criar um jeito desse vírus não pegar a gente. Mas, automaticamente, eles vão criar outra coisa. São as guerras. Olha, gente, essa guerra política tem que acabar. É isso que está acabando com o nosso país. Não é só o vírus, não. O maior vírus que tem é a língua das pessoas. É essa arma que se chama televisão. É essa arma que se chama jornalismo. O jornalismo sujo. Será que a mesma, você indo agora num pronto-socorro, nos hospitais, será que realmente está acontecendo tudo aquilo? Ou será que eles ficam na porta, tipo, na porta só procurando quem está passando mal? Por que que eles não dão uma notícia boa, só notícia ruim? E isso, você como psicóloga, você sabe que isso está afetando muito a cabeça das pessoas, que as pessoas têm medo de sair de casa, a pessoa tem medo de ficar desempregada, tem medo de não conseguir pagar as contas. Isso, ninguém está vendo. Precisa ter fé que isso vai acabar. parem, gente, de ficar olhando a desgraça dos outros. Nossa, gente, chega disso de televisão. Desculpa, o programa é seu e eu estou falando demais. Imagina, Dorei, eu acho que, na verdade, a gente vive um momento que é o momento de nos afastarmos de tudo que nos divide, de tudo que nos separa. É o momento de nos unirmos. Então, ficar com rixa, com briga, não é bom nunca, né? Mas, neste momento, não é realmente o que precisamos. Você fez a meditação sábado, Dorinho? Foram milhares e milhares de pessoas juntas, juntas, uma meditação mundial. Mudou a vibração do planeta, alterou essa ressonância Schumann. Então, olha o poder da união. Então, é hora de nos unirmos, vibrando algo melhor, algo positivo. se ver as notícias que te faz mal, não é ficar alienado. Você vai no Google, pergunte o que você quer saber, não sei. Hoje, com a temperatura, ou o número de vítimas hoje. Pergunta no Google o que você quer saber, vai ter a resposta, mas não fica assistindo o tempo todo se está te fazendo mal. É verdade, né? Então, se afasta do que te faz mal e procura o que te faz bem. É que mesmo. Realmente, como você falou, sair de casa não está confortável mesmo e nem é recomendado no momento. No momento, você sai de casa só para o necessário, né? Mas, com todos os cuidados e sempre buscando, como eu falei, não vai ter como, não sentir o incerteza, não vai sentir o incerteza, não vai sentir o medo, talvez. Tudo bem, acolhe, mas a saúde do oriental é não deixar isso que te dominar, né? É o sorrinho que o peritinho tem. É os cachorros em casa. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, eu não consigo esquecer meu ex-marido, minha ex-mulher, eu não consigo esquecer aquela pessoa. A pessoa fica vendo a foto, a pessoa fica escutando aquela música, a pessoa fica falando meu ex, quer dizer, a pessoa fica atraindo, é a mesma coisa. Que hora que vai escolher o amor próprio, né? Que hora que vai escolher o amor próprio? Não é verdade? E chegou a hora do quê? da pessoa ter amor por ela mesmo. Ela se ama, ela vai poder amar as outras pessoas dentro de casa, ela vai poder espalhar amor. Só quando a gente se ama que a gente pode espalhar amor, né? As coisas estão interligadas, né? Então, eu acho que é buscar o que faz bem e escolher estar bem. Não escolher passar raiva, nem escolher se entregar ao medo. Se dá um chacoalhão. O que você pode fazer? A minha mãe dando oi pra gente aí. Oi, mãe. Foi mesmo. Beijo. E se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar? O André Luz está falando. São pessoas muito egoístas. Quando acontecem com elas, se queixam. É, então. Mas a atitude da outra pessoa foge ao nosso controle, né? A gente só pode fazer a nossa parte. não tem... Não tem... A atitude do outro foge do meu controle, mas a minha atitude está no meu controle. É lógico. que sejamos exemplos, né? Uma pequena mudança pode acarretar uma grande mudança. Começa com uma pessoa que vai ser o exemplo talvez pra mais uma pessoa, que vai ser o exemplo pra talvez mais quatro. E aí vamos... E esse esforço que a gente está fazendo, né, Doreen, enquanto terapeutas, você com as lives, você e a carinha com os programas, eu com as meditações, tantas outras pessoas, é esse esforço que a gente está fazendo, de tentar ajudar pra que as pessoas consigam ter equilíbrio nesse momento, né? E ainda eu continuo recebendo mensagem de algumas pessoas que falam assim, mas você é terapeuta e você está entrevistando outros terapeutas, você está... Como que você faz isso? Eu falo, pessoal, nós somos poucos ainda. Nós somos guerreiros da luz, a vitória da luz sempre. E por isso que a gente tem que estar mesmo trazendo e mostrando pra pessoa que nós somos em muitos. Você, por exemplo, está falando de onde? Qual a cidade sua? Estou aqui em Paulínia, no interior de São Paulo. Quer ver, gente? Eu estou aqui no Morumbi, São Paulo. Olha só. A distância não tem. Não tem. Ontem à noite eu fiz uma live com o Felipe lá do sul, lá de Porto Alegre. Então, estamos aí conectados, né? Cada um oferecendo o que tem. e eu acho que vivemos tempos que já não cabe mais competitividade, né? É hora de darmos as mãos e crescermos juntos. Estamos todos no mesmo caminho, buscando algo melhor, né? Buscando cada um a sua melhor versão a cada dia. Então, que vamos juntos. Cada um tem algo a agregar, algo a oferecer. Não cabe mais essa energia de competitividade. Quem ainda não entendeu precisa entender logo. que é hora de caminhar juntos. É verdade. Querida, eu quero te agradecer. Você tem cinco minutinhos para falar do seu trabalho, de você fazer aí uma meditação com o Japamala, que eu sei que você é maravilhosa nisso, para as pessoas. A TV Galáctica te agradece muito. Está de portas abertas sempre que você quiser vir aqui bater esse bate-papo, né? Tomar um café, porque eu chamo o pessoal para tomar um café à tarde comigo aqui. Não é uma entrevista, é, na verdade, a gente abrindo o nosso coração para vocês. E, de algum modo, a TV Galáctica contribuindo com vocês, trazendo terapeutas que estão mais próximos da sua casa, que muitos dentro da sua casa vão precisar realmente, porque vai ter a síndrome do pânico, vai ter muitas coisas, mas nós, como os profissionais, a gente está aí para ajudar vocês. Fora isso, tem as pessoas dentro da sua casa, vocês precisam conversar mais e parar desse negócio que se chama televisão. Obrigado, Sabrina. Um abraço a todos que estão assistindo aí. Obrigada. Sou eu que agradeço o convite, a confiança. Como eu já falei e repito, você e a Karen moram no meu coração e admiro muito o trabalho de vocês. Nós começamos o ano tentando falar de um encontro, de todos da TV Galáctica. Por enquanto, esse encontro está sendo virtual. Se Deus quiser, logo será presencial. Sintam-se abraçados. Obrigada. E para o pessoal que está assistindo, gente, eu deixo esse meu recado, que foi o foco aqui da minha conversa, que vocês escolham então estarem bem, estarem saudáveis. Se tiver difícil, procura ajuda. Tem sempre alguém para te ouvir. Procura algo que te faz bem, mesmo que em casa. Aprender algo que te interessa. Tem tanta coisa aí acontecendo. Respira. Respira, medita, fica em relação e tem o foco em sair dessa crise melhor do que você entrou. É possível. Foca nas coisas que você tem para ser grato, em observar o que você está aprendendo e que possamos aí, como humanidade, crescermos juntos. não dá tempo para fazer uma meditação com o Japamala, como o Odorim pediu. E é isso, todos conectados com a energia do coração, vibrando amor para todos. E vamos fazer então uma respiração. Eu vou ensinar uma que ajuda a controlar a ansiedade, controlar a agitação mental e que vai eliminando os pensamentos negativos. É a minha respiração favorita. eu faço todos os dias porque ela harmoniza os dois hemisférios do cérebro, trabalha diretamente com o sistema nervoso. Então vamos respirar e aí a gente ensina. Então senta nos isquios, vê se o peso está bem distribuído, alonga a coluna, deixa os ombros soltos, alinha o topo da cabeça com o teto, fecha os olhos, vai entrando em contato com você nesse momento, chama a sua mente para estar presente aqui no aluno, inspira lento e profundamente pelo nariz, expira pelo nariz, inspira pela boca, como se chupasse um canudinho. Expira pela boca, inspira nariz, expira a boca, expira a boca, expira a boca, expira a nariz, mais duas vezes essa respiração. Inspira a nariz, expira a nariz, pelo nariz, expira a boca, expira a nariz. expira a boca, inspira a boca, expira a nariz, última vez, inspira pelo nariz, expira pelo nariz, inspira pela boca, expira pela boca, inspira pelo nariz, expira pela boca, inspira pela boca, expira pelo nariz. Faz uma respiração profunda, se imagina dentro do sol, fonte de toda saúde, vitalidade e abundância, se conecta com essa energia, se imagina sorrindo, feliz, saudável, próspero, vai imaginando todas as pessoas que você ama dentro desse sol, sorrindo, felizes, saudáveis, prósperas. Deixe esse sol envolver todas as pessoas que você ama, que você conhece e deseje que todas estejam felizes, saudáveis, seguras, em harmonia. Envolva todo o planeta nesse sol, toda a humanidade e deseje que todos estejam felizes, saudáveis, prósperos, seguros. Envolva todo o nosso planeta com a sinergia desse sol. Agradeço de coração, espero ter ajudado. Quem quiser acompanhar as lives de meditação, meu Instagram é o arrobalotototerapêutica, serão muito bem-vindos. Obrigada, Dorinho. Eu que agradeço a você e agradeço a todos, tá? Seja sempre bem-vinda e sucesso aí no seu trabalho. Parabéns. Obrigada pra vocês também, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Daqui a pouco, Karen Rodrigues, Cris de Pascoal e eu, vou estar junto com as duas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.